Oi, madames, tudo bem? Tô aqui me ajeitando. Será que pode fazer vídeo sentada no chão? Eu amo ficar sentada no chão. David sempre fala isso quando ele vem aqui em casa. Eu adoro ficar conversando sentando no chão. Resolvi sair um pouco do sofá hoje, porque eu tava afim pra gente conversar. O que é que eu pensei aqui com os meus botões? Como eu fiquei um período relativamente longo, né? Eu acho que foi um ano e meio, mais ou menos, sem postar com regularidade aqui no YouTube. Eu acho até que eu já mencionei isso pra vocês. Eu tenho essa sensação de que a gente tá levemente desconectada, que tem várias coisas a respeito da minha vida, que vocês que só me seguem aqui no YouTube e não me seguem lá no Instagram, acabou não sabendo, ficam meio perdidas, querendo voltar a acompanhar, porque agora eu tô postando tudo certinho. Mas acho que a gente tá meio que... Sabe assim, amigas que passaram um tempo sem se falar? Estamos precisando nos atualizar. E eu fiquei pensando que tipo de vídeo eu poderia fazer pra gente atualizar essa nossa conversa. Não queria fazer só um tipo... Ah, oi, tudo bem? Agora eu tô namorando, agora eu não tô... Me mudei, me separei... Sabe? Eu não queria fazer só isso. Então eu pensei num assunto bem pessoal, que aconteceram várias mudanças, assim, relacionadas a isso. E eu falei muito disso no Instagram, mas nunca parei pra falar aqui no YouTube que são as minhas tatuagens. Acho que vocês só me conheceram com uma tatuagem que eu tenho aqui na lateral e essa depois foi uma profusão de novas tatuagens. Ao total são oito hoje em dia e eu acho que eu nunca conversei disso com vocês. É um prazer enorme tocar nesse assunto. Espero que vocês gostem e que se sintam um pouco mais próximos de mim, porque estou com saudade dessa nossa conexão. Confesso que eu fiz até uma pesquisa aqui, uma anotação, pra ser bem precisa, na cronologia das minhas tatuagens. Porque eu já tava perdida que tatuagem eu tinha feito com quem, que ano, qual a ordem e tudo mais. Mas tudo devidamente apurado, né? Já que eu sou uma jornalista, coloquei aqui na minha colinha. Vamos para o papo a respeito das minhas tatuagens. Vou ser bem cronológica com elas, tá? Minha primeira tatuagem foi feita aqui, é exatamente aqui. Não vou conseguir mostrar agora pra vocês, senão eu corro o risco de mostrar o meu lindo sutiã bege também. Mas eu vou fazer uma montagem e colocar aqui na lateral pra vocês verem. Eu fiz essa tatuagem em 2011 com uma tatuadora chamada Luana Doria. Foi indicação de um amigo meu. Ah, sabe quem me indicou a Luana Doria? Kiolo, o mesmo artista, o mesmo artista responsável pelos quadros aqui. Na época ele era amigo de um namorado meu, foi assim que eu conheci Kiolo. Hoje em dia, além de designer incrível, ele é um puta fotógrafo. Ave Maria, eu amo esses meus quadros aqui, das fotos dele. E foi ele que desenhou pra mim a minha tatuagem. Tanto que tem uma coisa que me incomoda muito, as pessoas me pedirem foto da minha tatuagem pra poder fazerem o igual. Gente, eu não peguei a minha foto no Google, né? Nenhuma das minhas tatuagens são assim, imitadas de alguém. Por mais que seja só uma escrita, é uma busca de referências. Enfim, vamos com calma que tatuagem é arte e não dá pra sair imitando. Mas enfim. Essa aqui eu fiz em 2011 em homenagem à minha mãe que morreu em 2009. Tem vídeo aqui no canal, eu sempre menciono esse assunto com vocês. E foi curioso porque Kiolo desenhou pra mim, era isso que eu tava contando. Ele fez o M e o W, né? Que são letras que acabam sendo diferentes só pelo sentido que você lê. O nome de minha mãe era Valkyria com W, então fez perfeito sentido ser um coração com esse W embaixo. Foi muito especial eu ter feito essa tatuagem porque tinha um significado muito importante. Eu escolhi colocar aqui na lateral pra não ver muito, porque eu tinha muito medo de enjoar. E acabou depois sendo um problema porque eu queria ver a tatuagem o tempo inteiro. Eu queria que ela aparecesse nas fotos e ela nunca aparecia porque eu quase nunca uso blusa assim. Com a lateral amostra. No dia que eu fiz, eu cheguei em casa toda feliz. E meu pai falou assim, você sabe que sua mãe jamais ficaria feliz com a tatuagem, né? E eu fiquei muito em paz quando ele falou isso. Porque eu fiz por mim. Eu fiz no meu corpo em homenagem ao meu sentimento por minha mãe. Eu não, mesmo se ela estivesse viva, mesmo se eu estivesse fazendo por alguém. No final das contas, acaba sendo uma homenagem pra você. Sobre o seu sentimento em relação àquilo. Então, também não acho que eu tinha que ter aprovação de minha mãe para nada. Fiz minha tatuagem muito feliz. Lembro que no dia que eu fiz, quando eu levantei da mesa e olhei no espelho, eu me acabei de chorar. Luana, a tatuadora, falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, não, tá muito linda. Eu tô emocionada. Era do jeito que eu queria e tudo mais. Foi muito especial ter começado dessa forma. Em 2011, anotem essa data. E aí, feita a minha primeira tatuagem, em 2011, passaram-se 5 anos até eu fazer a minha segunda tatuagem. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal. Eu lembro que eu gravei e compartilhei com vocês a história do Be Brave, Be Kind. Mas vou contar aqui novamente. Eu fiz, como eu disse, em 2016, com uma outra tatuadora, Reca Bittencourt. Decidi fazer nada a ver com a frase, propriamente, de Cinderela. Eu já tinha visto essa frase, Be Brave, Be Kind, em vários lugares, tinha ficado com ela na cabeça. E se eu não me engano, no filme Cinderela, é Be Brave, Be Gentle, algo assim. Be Courage, Be Kind. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Seja corajoso, seja bondoso. O que acontece que me fez, assim, tatuar esta frase, que faz muito significado pra mim, porque eu sou dessas, né, que gosto de tatuagem com significado, é que eu percebi que desde 2009, especificamente, foi o ano que eu perdi a minha mãe, eu fui endurecendo, o luto me endureceu muito. E eu só percebi isso anos depois, fazendo terapia. Passei por muitas coisas, muitas mudanças, assim, de estrutura familiar, de relacionamento, de se entender no mundo, desde que minha mãe morreu. Eu sempre digo que ela me tirou, assim, as vendas. E, para o bem ou para o mal, hoje eu enxergo o mundo sem tanta miopia, sabe? Só que isso me endureceu, isso me fez perceber que eu teria que ser corajosa em muitas circunstâncias, pra lutar pelo que eu acredito, pra estabelecer limite pras pessoas que me magoavam, pra ser corajosa em assumir as verdades pra mim, e ao mesmo tempo não perder a leveza. Porque eu tava ficando muito corajosa e lutadora na vida, mas tava ficando muito endurecida, muito por conta dessa dor, assim, ainda pouco tratada. E foi na terapia que eu percebi isso, que iria voltar às minhas origens, assim, não perder a doçura e a leveza na vida. E essa frase fez muito, muito, muito sentido pra mim. E justamente porque eu tinha feito essa primeira e ela tinha ficado muito escondida, eu decidi fazer essa num lugar que eu, assim, pudesse ver mais vezes. E aí o bagulho começa a ficar acelerado. Corta de 2016 e vamos direto para o primeiro semestre de 2019, que eu sentei pela primeira vez na cadeira de Ana Clara. Inclusive foi nesse momento que eu percebi que eu só tinha tatuado com mulheres e estabeleci que essa seria uma regra pra mim. Pelo menos até a segunda ordem eu desejo prestigiar trabalhos de tatuadoras, mulheres, o trabalho delas, a arte delas, só tatuando com mulheres. E aí em 2019 eu acabei conhecendo o trabalho de Ana Clara, vi que ela tinha um traço fino, muito bonito e tal, marquei e fui. Eu tinha ido na cabeça pra fazer apenas uma tatuagem, que é essa aqui do meu braço, Already Home, que é uma frase de uma música de Jason Mars, que é um cantor que eu adoro, que tem letras muito bonitas das músicas. E eu tinha passado, né, pela minha separação em 2018, tantas descobertas a respeito de ser a minha própria companhia, não só falar isso, mas entender o que é que isso significa, me acolher. Pra quem quiser procurar no Google, a letra se chama Living in the Moment e tem uma parte da música que é o que me toca mais. Se essa vida é um ato, por que colocamos todas essas armadilhas, as colocamos bem no nosso caminho, quando só queremos ser livres? Não vou perder meus dias, criando todos os jeitos de me preocupar com todas as coisas que não irão acontecer comigo. E a letra toda é incrível, quis só destacar essa parte, peguei o finalzinho do refrão Already Home e ainda fiz o desenho de uma casinha. E assim, passei por maus bocados nessa história de me reconstruir, e chorava, e fim de um relacionamento, e vida em aberto. É difícil, né, como é pra todo mundo. E foi um período muito duro, mas de muitas descobertas. E por vezes, assim, eu me vi, sabe, fazendo carinho nessa tatuagem, porque ela significa muita coisa pra mim. Só que, nesse dia, eu estava empolgadíssima. A Ana Clara falou assim, ó, você veio fazer uma tatuagem, mas se você quiser, eu tenho tempo pra fazer duas. Você quer? E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou tatuar o quê? Porque isso, um dia antes, né, e aí eu fiquei a manhã inteira, no dia que eu ia tatuar, pensando, poxa, eu vou perder essa oportunidade de fazer uma outra tatuagem, que loucura, meu Deus, mas é isso mesmo. Eu estava num momento muito de, que graças a Deus, isso acho que nunca mais vai me largar, de, tipo, viver. Tô com vontade? Vai, faz, sabe? Eu comecei a me libertar muito de tantas regras e vida quadrada que eu tinha estabelecido que era necessário para viver. Estava descobrindo outro jeito e resolvi fazer uma segunda tatuagem, que é uma das costas, também não vou conseguir mostrar pra vocês, vou fazer a montagem e mostro, que é uma frase que minha mãe dizia muito. Você é feliz como? Eu acho que eu já comentei em algum vídeo, ela brincava muito, assim, com tudo na vida, sabe? Eu era criança, queria descer pra brincar. Mãe, quero descer pra brincar. Ela vai, minha filha. Falei, mas que não tem ninguém lá embaixo, daqui dá pra ver, não tem ninguém lá embaixo do Play. Ah, então não vai. Tipo, mãe, quero usar essa roupa. Ela usa, minha filha. Ah, mas é porque talvez fique apertada lá, então não usa. Eu falei, minha mãe, ela falou, minha filha, você é feliz como? Tudo na vida de minha mãe era essa resposta. E eu acho que ela fazia, assim, parecer brincadeira e tal, mas tem um fundo de verdade absurdo nessa frase. De fato, a gente é feliz como? A gente tá complicando muito tudo, sabe? Às vezes a gente não banca nossas vontades, isso também tem sido um aprendizado muito importante pra mim, muito significativo. Às vezes a gente sabe o que a gente quer, às vezes a gente fica querendo que o outro aprove, que todo mundo aplauda, sabe? E no final das contas, não adianta todo mundo aplaudir, se isso não faz sentido pra você. Então, você é feliz como? E aí, como eu disse, a coisa começou a acelerar, porque ainda no final do ano passado, aí foi em outubro, eu não lembro exatamente quando foram essas, eu sei que foram no primeiro semestre, talvez em março. Em outubro, estava eu lá sentada de novo, na cadeira de Dona Ana Clara, vou deixar a roupa de todo mundo aí, pra vocês, no box de informação, tá? Pra vocês olharem os trabalhos delas, que são incríveis. Mas enfim, estava eu em outubro do mesmo ano, me sentindo uma louca, falei, Ana Clara, Jesus, vim de novo, e agora eu vim com já pronta, viu? Com as duas ideias de tatuagem que eu quero. E foi aí que eu fiz este ramo de lavanda, que é, assim, o meu xodó, fininho como eu queria. Eu tinha visto outras imagens de folhas, assim, plantas na internet, mas mostrei algumas referências pra Ana Clara, e a arte da tatuagem é justamente essa. Mostrei algumas referências e falei que queria lavanda. E aí eu fiquei lá sentadinha, esperando ela fazer todo o desenho. Ela veio com esse negócio de pontinho, que eu achei incrível, lindo, maravilhoso. Por que que eu decidi fazer um ramo de lavanda? Porque eu estava muito no processo de entender que tudo isso que eu sinto, esse coração acelerado, essa respiração entrecortada, essa piração na cabeça de pensar o tempo todo, piração nesse sentido, tá? Não estou chamando ninguém de maluca, nem mesmo a mim. Mas foi quando eu entendi, quando eu fiz essa tatuagem no final do ano passado, foi que eu entendi que tudo isso tem um nome, chamando-se a Dade. E isso deu uma coisa muito louca na minha cabeça. Foi muito bom saber disso, mas também me deu muito medo, porque eu entendi o tanto que isso impactava na minha vida. E comecei, aos poucos, ainda estou nesse processo de desconstruir essa identificação com a ansiedade. Ela não é tudo o que eu sou. Ela foi um jeito que eu aprendi de sobreviver, e eu respeito muito isso, mas eu não preciso pensar tanto o tempo inteiro, me preocupar tanto com o que as pessoas falam, o que elas vão achar, o que elas pensam, o que eu penso do que elas pensam, sabe? Porque a vibe da ansiedade é esse looping, né? Louco, já falei disso aqui várias vezes. E esse raminho de ansiedade é pra me lembrar, de respirar, de me acalmar. Nesse mesmo dia, eu fiz uma outra tatuagem, como eu contei pra vocês, que foi este raiozinho aqui. Por vezes eu esqueço que ele existe, mas ele é muito especial. Eu pensei, assim, primeiro, na estética da coisa, foi talvez a primeira tatuagem que originalmente me pareceu que eu tava fazendo sem um significado específico, era só um raiozinho, assim. E aí depois eu comecei a pensar que isso me relacionava muito com o que eu chamo de meu alter ego festeiro e solteira, que era Marcinha. Já contei essa história aqui pra vocês, né? Que no Réveillon de Boipeba, a dona da casa que eu tava, confundia meu nome, me chamava de Marcinha o tempo inteiro, e aí ficou o nome de festa. E todo mundo sabe que eu brinco com isso. Ah, onde você tá, Marcinha? As pessoas, vocês, madames, me encontram na rua, às vezes numa festa, e falam, tá Martinha, eu, tá Martinha hoje! Aí virou uma resenha. E foi muito especial eu ter descoberto essa parte de mim tão adormecida, que é divertida, que faz amizade, que bebe, que não se importa com os outros, que curte, que resenha com as amigas, que tem história pra contar. Eu vivi tanto nesse um ano solteira. E espero nunca perder esse meu lado, sabe? Mesmo namorando agora, eu quero continuar colocando a cara no mundo, conhecendo pessoas, vivendo experiências, coisas novas, que eu nunca tinha feito antes. E, tipo, esse raiozinho é Marcinha, sabe? Por fim, mas não menos importante, minha frase de sempre aqui nos vídeos, mais duas tatuagens que eu fiz já esse ano. Eu até anotei, eu fiz em janeiro de 2020, novamente com a Ana Clara, eu já disse pra ela, que virou tradição. Agora eu só sinto na cadeira dela para fazer duas tatuagens por vez. Reza a lenda de que o ideal é que você tenha um número ímpar de tatuagens, que dá sorte, sei lá o que que significa. Mas todo mundo que começa a fazer tatuagem ouve essa história. Do lado de cá, escrevi a frase de uma música, It's Just a Wave, que eu achei maravilhoso. Aparece, sabe? Nos lugares também. Eu comecei, né? Eu falei pra vocês, comecei a ficar querendo que minhas tatuagens aparecessem, aparecem nas fotos, aparecem quando eu faço provador. E eu fico muito feliz. É uma frase de John Mayer, um dos meus cantores favoritos da vida. É uma música que eu ouvi por tanto tempo, mais recente dele, que chama Emoji of a Wave, né? O emoji de uma onda. E eu ouvia por tanto tempo, e só recentemente, na época que eu fiz essa tatuagem, que ela fez significado pra mim, sabe? As coisas passam, basicamente é isso que ele fala. Tem tanta frase nessa música que faz sentido. Sabe quando você ouve eternamente uma música, depois você fala, meu Deus, agora sim, até me arrepia de novo. Agora sim eu entendo, agora sim faz eco dentro de mim, faz sentido. E como tudo passa nessa vida, nada é assim, um sofrimento eterno, inclusive as alegrias também passam, o movimento da vida é esse, também tem tudo a ver com a filosofia do yoga, cada vez mais presente na minha vida. E aí eu escrevi isso, esse Just the Wave, e ainda tem um ezinho assim, justamente pra dar esse, essa ideia de continuidade, uma sugestão de Ana Clara, que eu achei maravilhoso. E aí para complementar, como não poderia ser diferente, fiz uma tatuagem para o meu nenenz, para a minha nenenzinha, minha gatinha maravilhosa, Majô. Majô é o apelido de Maria João, que é o nome dela. Eu cheguei lá, para conversar com a Ana Clara, com a ideia de fazer o ó virar um coração, mas não estava ainda certinho, não tinha ideia de fonte nem nada, novamente a Ana Clara foi, desenhou lá, me mostrou algumas opções, e a gente decidiu, e tipo assim, eu sou apaixonada, especialmente porque eu consigo gravar, sim, vários stories, e eu mesmo vejo tatuagem o tempo inteiro. Eu amo, 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 essa tatuagem. Majô chegou num momento da minha vida muito especial, quando eu estava pronta para viver esse amor, essa parceria, esse dengo, essa companhia, e fico muito feliz, assim, de ter agora ela eternizada aqui. Eu fico tendo altos papos com ela, tipo, Majô, se um dia eu engravidar, tipo, como é que vai ser? Onde é que eu casar? Você já é minha família, quem chegar agora, soma para a gente, sabe? E essas são as minhas tatuagens, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, exatamente, oito. Tcharam, olha eu, total erro de continuidade, por motivos de câmera gravou sem foco, a última parte do vídeo, tinha mostrado todas as tatuagens para vocês, tudo direitinho, mas na última parte ficou totalmente sem foco, irrecuperável, e eu só vi isso, porque pela câmera parecia que estava tudo ok, eu só vi isso quando joguei os vídeos para o computador, e quando eu coloquei a blusa para lavar, então nem vai rolar uma continuidade mínima, mas de todo modo, está aí compartilhado todas as histórias das minhas tatuagens, se você também tiver tatuagem e quiser compartilhar suas histórias comigo, eu vou amar, se você gostou desse vídeo, dá like, me segue no Instagram se você estiver por lá, e a gente se vê em breve aqui no canal, beijo, tchau.